Salve rapaziada, olha só mais um videozinho dessa série top, desse projetinho, essa bob top que tá saindo aí família A gente tá há um tempo já trabalhando nela e aqui é a tendência é melhorar sempre, buscar qualidade Então, essa aí família, a gente já tá, tô fazendo mais um lixamento aí, dessa vez com a lixinha 400 Por que 400? Porque bem provável que eu irá aplicar mais um Demond Prime pra gente assim fazer o lixamento nas 600 Por que família? Porque tem algum detalhinho pra ser corrigido, eu vou corrigir na massa rápida Mais pra frente aí, vocês vão ver aí no decorrer do vídeo que eu vou mostrar pra vocês isso aí Então, já se inscreva no canal, deixe seu like, assine o sininho das notificações, assista até o final pra você entender, pra você deixar a sua opinião, beleza? Vamos pra cima, segue nós, estamos juntos e cuida Agora fazendo o lixamento aí, família, das letras, né? As letras aí, os nomes na verdade Tudo no detalhe, família, aí vai ser lixado detalhe por detalhe Aplicado a massinha rápida aí pra corrigir os pequenos detalhes Pra deixar ela alinhada, top de verdade Então, vamos lá, acompanha nós, estamos juntos Salve, família, salve, dando continuidade aqui no nosso projeto Lixamento na caixinha aqui, galera Já dei uma adiantada boa aqui Tô aqui com uma letra, um nome, por exemplo Tá vendo que tem uma parte mais escura? Essa parte mais escurinha é onde que a lixa não pegou Isso quer dizer que tá mais baixa Aí a gente aplica essa massinha, massinha rápida Ela é pra pequenos detalhes, certo? Não é pra tampar buracos, essas coisas Pequenos detalhes, então Eu já fiz aqui um lixamento de várias letras Vários nomes, olha só Essa aqui foi só um pouquinho, ó Um pouquinho aqui, não dá nem pra ver direito E tá todas já corrigidas Algum defeitinho aqui, só um pouquinho também E aí agora A gente esperar ali Ela seca bem rápido, mas Eu já vou pra outra parte aqui Fazendo lixamento, beleza? Tem uma parte aqui, família, que eu já fiz todo o lixamento também Que essa aqui é a parte da moldura É a parte maior Já fiz a aplicação também da massinha Tá aqui toda aplicadinha já E agora é só Só vir com o lixamento novamente Pra gente finalizar e vir com a pintura, beleza? Eu tô pensando Em aplicar mais uma demanda de prime aí Pra ficar todo legalzinho Mesmo padrão aí No prime, beleza? Mas isso ainda é uma ideia Vou ver Até lá Tem hora de fazer o lixamento Depois que eu terminar o lixamento todo aqui Se é isso mesmo que eu vou fazer, beleza? Tem outra ideia também de aplicar uma demanda de tinta branca No fundo Pra dar um fundo branco na pintura Mas também é uma ideia ainda Porque essa tinta que eu vou trabalhar É uma azul difícil de trabalhar Se você não souber aplicar ele Ele mapea todo Fica todo manchado Então acompanha pra vocês Verem o resultado que vai ficar Esse projeto, beleza? E agora aqui Aqui também, família Eu vou tentar mostrar pra vocês Essa frente aqui da caixa Essa frente aqui já tá toda lixada, certo? Já deu uma corrigida Aqui também eu corrigi Aqui pra baixo também Não vai dar pra mostrar pra vocês Mas eu já corrigi todos os detalhezinhos aí E agora é só lixar o local Dos detalhes, né? Que foi aplicado a massa E aí Já a gente já Vem com o acabamento final Tem o outro lado também Aqui, ó Eu tô fazendo por baixo Se não você se perde Esse lado aqui Não foi lixado ainda Olha só Tem só uma massa rápida Uma poliéster Que eu apregui aqui Aqui também Mas aqui também eu apliquei um poliéster São detalhes maiores E aí eu vou corrigir Agora eu vou fazer um lixamento E deixar bem top, beleza? Eu tô fazendo por parte, família Deixando já no ponto da pintura Porque a gente não se perde Porque como é bastante coisa Bastante nomes Detalhes, cortes Então Se a gente não tem cuidado A gente se perde nisso daqui, beleza? Então é isso aí Vai acompanhando aí, família Vai ter Até o final desse trabalho aqui A gente vai fazer alguns vídeos Porque é muita coisa pra ser feita Muita coisa pra ser mostrada Então num vídeo só a gente não consegue, beleza? Aqui também, ó Tem a parte De trás, ó Como vocês podem ver aqui Tá tudo no prime também, ó Essa parte aqui que tá sem prime Porque aqui é onde vai ficar a moldura, beleza? Aqui, ó Tá sem Fazer o lixamento nenhum Tá grosso ainda aqui, ó Eu preciso dar uma lixada Pra gente afinar isso aqui E vir com a massinha rápida também Pra ficar top, beleza? Então, galera, mas é isso Vou fazer o lixamento dessa lateral aqui Tirar essas massinhas Esse excesso de massa E também Já deixar no ponto aqui Se precisar de corrigir algum detalhe A gente já vai corrigir também Pra deixar no padrão, beleza? Então é isso aí Continua assistindo Pra vocês verem aí Os resultados, beleza? Vamos pra cima Tamo junto É nóis Cuida Chama na bota Tô aqui, família Um taquinho rígido aí Pra alinhar certinho Pra não ficar do lado E é isso aí Vamos pra cima Então, família Nessa parte aí Que eu tô lixando Vou aplicar uma massinha rápida Olha só Vou mostrar pra vocês agora Pra vocês verem Olha pra vocês verem Aí que tá mais escuro Tem uma parte mais clara Porque essa parte mais clara A parte mais clara É onde que já foi lixado Como vocês podem ver aí Eu vou lixando Ela já ficando um pouquinho mais clara Por que que eu fiz isso? Porque aí Ficou bastante poros Na aplicação do prime E aí eu vim com essa massinha rápida Aí pra corrigir E deixar ela alinhada Beleza? Já nessa outra parte aí, família Aqui de uma parte A gente pula pra outra Nessa parte A parte maior da moldura Fazer as partes externas da moldura E aí eu tô fazendo A correção também Já vou montar ela no lugar aí Pra gente já Aplicar um primezinho aí Lixando também A frente, né família? Essa parte aí Que tem o corte do alto-falante Fazendo um lixamento aí Já daquela massa rápida Que eu fiz lá Aquela massa rápida Que eu apliquei nos detalhes Ela é bem rápida Pra lixar Bem É simples de lixar ela Porém você tem que Ter cuidado pra você Não ondular a peça Beleza? Então agora vamos partir aí Pra aplicação do prime, família Olha A aplicação do primezinho aí Um prime bem diluído, família Eu tô embolando as palavras hoje Sempre eu embolo É um prime bem diluído aí Pra ficar Bem legal Bem bom De lixar Pra depois a gente fazer aí A aplicação da tinta Lembrando que vai ser lixado Na lixa 600, né? E aí depois A aplicação da tinta aí Esqueci o nome do azul aí Mas é um azul bem top Bem Um azul metálico Bem legal Beleza? Então galera Assiste até o final Acompanhe o nosso trabalho aí É o final desse projeto Tem bastante projeto pra sair Tá saindo paredinha Tá saindo caixa bob Tá saindo bastante projetos aí Acompanha nós aí Segue nós Pra gente poder mostrar pra vocês Com qualidade O nosso trabalho Beleza? Então é isso aí Já comenta também Compartilha Deixe seu like Assine o sininho das notificações Pra gente crescer o nosso canal Crescer o nosso trabalho aí Com qualidade Com dedicação Valeu? Muito obrigado Tamo junto Valeu Cuida Chama na bota Tchau Obrigado